Olá amigos do bairro São Deucleciano, olha que novidade bacana pra vocês aí. Gente, estou aqui no Serve Festa Avenida pra falar pra vocês que aqui tem o Sucos Camais. E não só isso não, aqui você vai encontrar gelo, vai encontrar carvão, tudo pro seu churrasco aqui no Serve Festa Avenida. Anota o endereço aí, Avenida João José Lucânia Fernandes, número 173, aqui no São Deucleciano. Serve Festa Avenida, aqui tem o Sucos Camais.